E olha só, já estão abertas as inscrições para o terceiro festival de música do SESI de Birigui. E quem tem mais informações pra gente é o repórter Lucas Carvalho. Casa Grande, o festival é uma boa oportunidade pra quem gosta de música. E o pessoal que quiser participar tem até o dia 5 de julho pra se inscrever. Sobre isso, eu converso agora com a Patrícia Teixeira Rodrigues, que é orientadora de artes cênicas, e vai explicar pra gente quais são as categorias desse festival. Nós teremos a categoria de composição e interpretação. Quem é que pode se inscrever e onde? Pode se inscrever todo trabalhador da indústria, que tem a indústria da nossa região, beneficiárias do SESI. Onde se inscrever no SESI mesmo, pode ser no endereço, Avenida José Agostinho Rossi, número 620, ou tirar mais informações pelo telefone 3643-1414 ou 3643-1429. Precisa pagar alguma taxa? Nadinha, nadinha. Não precisa pagar taxa nenhuma. É só fazer a inscrição mesmo. Tudo de graça, né? Agora, como é que vai funcionar essa seleção? Bom, na inscrição a pessoa vai mandar um áudio pra gente, pode ser gravação em CD ou em DVD, e a gente vai fazer a seleção de 15 candidatos. E esses 15 candidatos vão participar de um evento no mês de agosto, e aí sim vai tirar os primeiros lugares. E haverá premiação pra esses finalistas, né? Haverá. Além de troféu, nós daremos também aos candidatos uma orientação, tanto da parte performática, artística, quanto da parte da musicalização, afinação, ritmo, com profissionais da área. E os troféus também, né? Muito bem, Patrícia. Obrigado pelas informações aqui no Televerdade. Se você se interessou, anote os telefones para contato 18 3643 1414 e 18 3643 1429. De Arassatuba, Lucas Carvalho, para o Televerdade. É isso aí, Lucas. Recado dado.